Estamos de volta com o SC Noir para você e olha, existe um mercado promissor que a indústria catarinense está de olho, são as Forças Armadas. Pois é, Gisele, é um negócio que pode render aí pelo menos um bilhão de reais por ano para a economia catarinense. O desafio de abrir o mercado das Forças Armadas para a indústria catarinense vem sendo debatido desde o ano passado pelo Comitê da Indústria de Defesa da Fiesc. Aqui, setores como o de alimentação e o têxtil, por exemplo, podem se tornar fornecedores de um órgão que tem um dos maiores orçamentos da União. O orçamento do Ministério da Defesa para este ano é de cerca de 94 bilhões de reais e pelo menos 10 bilhões vão ser utilizados pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica para a compra de materiais e de suprimentos. E a indústria catarinense não quer ficar de fora desse mercado. Só em alimentação, o Ministério da Defesa deve gastar cerca de 320 milhões de reais em 2017. Outros 180 milhões serão usados para a compra de uniformes, toalhas e lençóis. A aproximação entre a indústria do Estado e as Forças Armadas é tema de um seminário na Fiesc, onde estão sendo apresentadas oportunidades de negócios que podem chegar a um bilhão de reais por ano. As Forças Armadas e, sobretudo, o Exército são grandes demandantes de produtos que nós fabricamos em Santa Catarina e que hoje temos uma participação muito baixa no suprimento das suas necessidades. A estratégia é incentivar as empresas a participarem das licitações do Ministério da Defesa. O evento também destacou o investimento em pesquisa e inovação como um diferencial do Parque Fabril Catarinense. Nós consideramos esse evento como importantíssimo para o Exército e também aqui para a cidade, para o Estado de Santa Catarina. Nós estamos fazendo esse trabalho de integração já há algum tempo e o evento vem coroar, digamos, essa primeira fase nessa integração que estamos buscando. Essa articulação que está sendo feita aqui, ela envolve indústria, por meio da Federação das Indústrias, o Exército e a Universidade Federal. Tudo é no sentido do progresso, tudo é no sentido do desenvolvimento, geração de renda e geração de riqueza.